e ora viva bom dia minhas amigas tá tudo bem por aí com vocês eu espero que sim nós por cá vamos bem vamos aí com a graça de Deus e as amigas não sei se vocês estão me tanto mas eu tenho sido um pouco fanhosa nada demais só assim um pouco meio que na lista pode e com a garganta não é o artigo também já ontem não foi para a escola hoje não vai ficar com tosso e tá assim um pouco tapado do nariz e aqui quando começa a ser antes de começar o leituno o tempo da manhã começa a ficar um pouco frio e não sei vocês mas eu costumo dizer sem vocês te levam coisa de casa quem não é precisa casacos grandes nem muito grossos e daqueles tipo de casacos de fato treino sabe de manhã ali só sabe de um dos 10 para alícia apanha aquela parte tudo que vem dos poços para cima aquele ali chama-se a tapada mas para mim aquilo é destapada porque dali apanha-se o vento tudo norte que vão por ali e o tempo norte é um tempo mais gelado mais frio mas ela é muito temoso não é os homens são temoros às vezes e eu nunca quis vestir o casaco sabe a alícia mamacém não tá lá mas acho que eu sei a alícia também não vai para a escola mas é por causa de um de um esfolão que ela caiu um tempo na escola um grande esfolão assim no joelho e a gente tá com de uma pomada desenha só que eu acho que aquela madrinha não tá fazendo muito efeito e ele é vejo vá puxar com ela ali abaixo ou de toda a farmácia e vai poder tudo a farmácia passar ali uma uma desenha e depois na segunda-feira aproveitar que amanhã é só de domingo eu vou comprar um xarope portu e para eles ficarem melhores a fim de semana para voltarem na escola segunda-feira à escola todos como deve ser não é e não serve nada ir para a escola e pedidos pescoar e assim gastar o triplo do transporte para eles ir pescoar pronto e então estamos assim um pego mexe gripados mas nada de mal ninguém tem febre nem nada nada e acaso vai de repente grave durante o dia e é normal as crianças ciri e depois vão dizer olha ela não falei tá de bairro só por causa dessas coisinhas assim porque faz vidas é sem o que faz vidas mas é normal a gente falar disso mas a gente já sabe que podem depois aqui para falar mas tirar disso olha em frente e as amigas não vai tomar café agora porque também há pouco é bem o Fernando já entrei ao serviço agora às 6 e meia são vinte e me passete eu vou aproveitar e ver agora assim de amanhã para me ficar assim já despachada é mais assim no silêncio e enfim das amigas hoje é sexta-feira e hoje é 20 de setembro muita gente acha que o 8 ou 9 vão entrar no dia 23 mas é no dia 22 acho que é um quarto para as duas da tarde uma coisa assim tá no Google a se inscrever então 2024 tá lá o dia e agora tudo direito eu fiquei feliz por uma notícia ontem que deixe-vos já desde madrugada eu fui de propósito ao Facebook ver o tempo extremo e o tempo extremamente que as chuvas estão apagando estão ajudando a apagar os fogos lá em Portugal continental fiquei muito feliz que chovesse lá para já o que eu tinha dito era bom era se chovesse mas sabia que ia chovar a noite sabe muito bom fiquei muito contente porque assim já ajuda a mais ninguém queimar assim ficar com as casas destruídas e estudo porque é chato e e também sinto de uma coisa que não sei se vocês sabem mas eu acredito que talvez saibem que meter em fogo também na na ilha da terceira não sei qual fez uma já mas tem ali tava umas ervinhas num pasto sem que tava com fogo os bombeiros tiverem que ir lá apagar portanto isso agora cria moda sabem mas pronto achando lá que não vai então vamos pôr depois turno e põe inverno vamos a ver vem as chuvas e nada acontece de mal a ninguém as minhas amigas e depois eu vivo que acabei a fazer hoje para almoço depois eu mostrei aqui ontem não mostrei mais nada e não mostrei porque não também não fiz grandes coisas tinha restantes de anteontes e acabei por se fazer fez um esparguete dizer que eu já cheguei a comentar no vídeo e hoje então às vezes algo para comermos e depois eu mostro aqui mais alguma coisa minhas amigas então bora lá aqui para o nosso evangelho diário o nosso amigo o nosso conselheiro não é todos os dias eu quero aproveitar quero agradecer também todas as pessoas que se dediquem a orar e arrasar por todas as pessoas aqui do canal o que é muito bom usar pelas nossas famílias pelos nossos amigos pelo nosso trabalho dos nossos patrões português agradecer também e pedi a Deus que todas as pessoas que estejam em fase de diálogo o milagre que Jesus eu sei o conceda não é e nós todos estamos cá para servir meus alzinhos Bora lá então para o nosso evangelho diário E aí E aí E aí E aí E aí e aqui 20 de setembro sexta-feira quase um quarto para as sete da manhã a leitura tá em Lucas 8 verso 2 e outras e diz assim o Jesus caminhava pelas cidades e aldeias pregando e anunciando a boa nova nova do reino de Deus andava com ele os 12 e algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e de doenças a Maria chamada Madalena da qual tenham saído sete demónios Joana mulher de a cruzão procurador de heróis Susana e outras muitas que os serviam com os seus bens Jesus isso foi bom agora lá aqui para o José Jesus as mulheres que te seguiam entregaram-te tudo o que tinham e eram tão bem hoje tão bem hoje muitas das que tu e eu conhecemos fazem o mesmo os seus dias são umas vezes calmos e bons e outros e outros duros e atribulados mas vejo que nelas a semente frutificam e que querem parecer-se cada vez mais com a tua mãe peço-te que continues muito perto dos teus corações para que sejam a boa terra de que o mundo necessita e é verdade aqui e aqui o evangelho faz um apelho não é fala aqui em várias mulheres mas só falaram aqui em três mulheres Joana Maria Madalena e Susana entre outros que existiram Marta também e outros e as amigas e as amigas vocês sabem que faz parte de todos nós também existe homens e tudo que edificam as suas casas mas a maioria e também nós mulheres compreendemos melhor e não me levem a mal os homens não é porque eu sei que há homens muito responsáveis há homens independentemente das religiões há aqueles pastores aquelas pessoas que falam também em Deus e em casa e são muito rígidos em casa com a palavra de Deus e existe e já vi muitos testemunhos de cantores homens converterem-se sabem enfim muita gente mas também sei que como fala aqui nas mulheres vem falar nas mulheres mas nós mulheres mulheres muitas vezes somos a mulher que edifica a casa mulher sábia a mulher de provérbios sabe a mulher de provérbios é uma mulher que edifica a sua casa porque costuma-se não é uma boa dona de casa não é só arranjar a casa não é só limpar a casa a mulher de provérbios é uma mulher que ao edificar a casa quer dizer que mete Jesus dentro de casa a mulher de provérbios é uma mulher que é uma mulher que é uma mulher que sabe o que é que vale bota a sua família não é sempre edificada com Jesus na frente ou seja tudo o que ela faz é em prol de Deus ou seja leva para sua casa uma casa cristão uma casa em que as pessoas quem vive lá os filhos ou mães ou prêmios prêmios tis seja lá quem for embora dentro das casas fiquem edificados e nós sabemos que muitas vezes quando se fala dentro de casa eu falo por mim porque se isso é muito criticada ainda ao falar dessas coisas aqui no meu canal eu sei que tem muita gente que me vê que conhece o José sabem e não não acreditem ou pensem que não sei o que é que eu estou a dizer ou sabem de alguma forma muita gente parece que tenham vergonha de falar em Deus dentro de casa e eu já disse muita vez quanto mais se fala palavrões quanto mais quanto mais tem esse ódio dentro da casa porque existe pessoas assim que ao sofrerem muito libertem muita raiva libertem muita tristeza libertem muitas trevas de si próprias sabem de sofrimento de nota sorte de elas próprias colocam-se dentro de um biroque sabe a vida dela já estão já está tudo atribulada mas ela no ser psicológico parece que é a pessoa que mais sofre no mundo sabe e daí 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 até satanás é uma flecha e ele quando entra com pessoas assim ele faz o que quer ele pestaneja há discórdia há muita coisa dentro daquela casa e a mulher sabe e a mulher sabe que é a mulher que levanta o astral da casa é a mulher que coloca apesar de tudo que acontece lá e no dia que só buscar forças a Deus por isso é isso é um processo isso é um caminho que se leva muito tempo a compreender por isso é que acabou a gente lança as leituras para que a gente o nosso coração se vai afazendo no pensamento e compreendendo o que é que a gente vai passar na vida sabem e não culpar a Deus mas enxergar ver o porquê do que se está a passar na vida sabem e a mulher que identifica a casa é essa apesar do que passa não porta-se mal não fala mal não liberta a raiva não liberta aquela sabe aquele euforismo tudo e os contra os outros na família de dentro de casa que não se dão bem é filhos contra pais pais contra filhos sabe aquela sala da russa dentro de casa que a gente quem tem assim um coração já que conhece já o que é que Deus quer que a gente faça que a gente vê para o mundo para servir os outros que não vale a pena a gente tem inveja não vale a pena a gente grita mais com os outros não vale a pena a gente se atrai-se ver enganados mentirosos não vale a pena nada disso quando a pessoa começa a compreender que não vale a pena ser assim a pessoa começa a ver uma família que briga assim começa a dizer mas porquê é que estás agindo assim Deus não quer isso não vai te levar lá de nenhum sabem por isso é que é bom ir edificando a casa levando Deus para dentro de casa Senhor socorro-me Senhor a minha família está assim dá-me uma luz edifica a minha casa não se trata da casa mas também como traz a palavra de Deus para dentro de casa para ver a harmonia mais um pouco de paz sabem porque a paz dentro de uma casa a união é que faz a força uma família unida uma família que não faz amar dentro de casa uma família que tenta pelo menos não há famílias perfeitas mas tenta pelo menos consertar os pontos o diabo entra mas está numa mortura o diabo não faz o que quer porque ali permanece Deus não tu entraste mas vais sair porque quem vai ficar aqui é luz quem fica aqui é luz é o Deus Jesus que está aqui dentro sabe nós temos que começar que faça assim para que Satanás não prevaleça na nossa casa sabe há tantas passagens bíblicas que nos levam nós mulheres a tratar disto dentro da nossa casa sabe teve uma pessoa uma mulher que me disse ah as mulheres não devem ser pastoras as mulheres não devem ser mulheres de falar de Deus isso cabe aos homens os homens é que estão que falem das até que já se vi mulheres padres eu não sei padre não sei freira eu sou uma mulher mãe cinco filhos eu não sei cinco filhos sabem eu sou uma mulher igual a muitas sabem mas a única diferença que a gente pode ter é puxadas para a nossa casa não vai ser uma família de 100% não vamos ser famílias exemplares assim ai anotam não comete erros porque também existem famílias que fazem pelas aparências mas por trás sabe também existe e a gente sabe que vai haver momentos de raiva momentos que a gente quer levar tudo pelo bar que a gente quer fugir que a gente quer desaparecer vai haver toda a situação assim mas a única diferença quando eu vejo essas situações é não perder a cabeça mas a gente diz não perder as estribeiras não é? ficar ali firme e forte não eu estou nisso Deus vai me ajudar a sair daqui Senhor entra ajuda-me socorra-me o que é que eu vou fazer? é a única diferença quando vocês começarem a falar assim vocês vão ver a diferença na vossa vida vocês vão ver a diferença do vosso raivosismo vocês vão ver a diferença do vosso nervosismo sabe porque o que eu te fiz é a ti olha o que vai pagar sabe não adianta tu falares mal da mãe dele da mãe dela do ti do pai dos irmãos não vale a pena nós falarmos uns dos outros porque o que é para a gente é para a gente sabem essa maneira de dizer assim ai eu vou fazer porque senão eu não tenho porque o outro o mau olhar não me vai deixar não o que é para ti está destinado porque quem manda é Deus muita gente diz assim ai eu olho gordo ai eu não não sei o que foi mau olhar vai para cartomantes trazem da pior para casa ai eu vou limpar a minha casa com aquilo 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 que eu fui para uma mulher e a mulher limpa a minha casa traz mais coisas quem limpa a casa da gente é Deus quem limpa a casa da gente somos nós com a nossa língua somos nós com os nossos pensamentos nós é que limpamos a nossa casa nós é que metemos Deus cá dentro quem vai para os sítios só traz é mais porcarias para casa sabem quem cura é só bem as mulheres que metem cartas ou que fazem esses malibarismos essas macumbas elas não sabem quem sabe é Deus quem cura é Deus portanto chamas Jesus para a tua casa falas com ele todos os dias não precisas de mais nada ele trata da tua casa ele limpa a tua casa ele protege a tua casa quem vai proteger a tua casa é Deus e não as mulheres e não aquele dinheiro que foste dar àquela mulher sabem não elas fazem maneiras de tão desolhado porque a tua família é sem e a pessoa ainda acredita e ainda fica mal com a família ainda acredita e fica mal com a própria família portanto se alguém da família vamos embora que faça mal à própria família Deus está vando não vale a pena a gente dizer nada não vale a pena a gente fazer nada porque cada bem vai ter o que planta quem planta batata pudre vai ter batata pudre quem planta batata boa vai ter batata boa sabem a gente só tira do plantio aquilo que a gente semeia não é se vocês semearem se vocês largarem uma plantinha e não a deixar passar sede e não me de sol e me tê-lo no local adequado a planta vai ficar lenta sabe portanto é tudo da nossa língua a gente é que bota as energias negativas na nossa casa a gente é que mete com os nossos pensamentos com o falar dos outros sabem a gente alimenta as flechas de satanás a gente é que alimenta e a gente não quer nada disso portanto edifica a tua casa sejas poderosa com Jesus na tua frente pede auxílio a ele pede que ele proteja mais ninguém no mundo ele é o salvador ele é tudo mais ninguém no mundo consegue proteger a nossa casa se não ele portanto minhas amigas pensem melhor em vez de levar tantos dinheiros tantas coisas a pessoas dessas que elas não curem ninguém quem cura é Deus sabe quem cura é Deus tenhas um desabafo com Deus porque Jesus sabe daquilo que a gente precisa mas ele quer ouvir na tua boca sabem portanto vamos pedir a Deus para que tudo fique direto pronto minhas amigas vamos lá para o nosso livro das mensagens Deus que diz assim eu ser bondoso e compassivo paciente e misericordioso explorar as maravilhas da graça favores não merecidos que te foram oferecidos através da minha obra na cruz é pela graça que estás salvo por por meio da fé portanto a gente são salvos por meio da fé e isto não vem de ti é um dom de Deus ainda para mais a minha compaixão nunca se esgotam cada manhã ela se renova por isso é que nós temos que agradecer estarmos vivos porque a gente está vivo é pela devolução que Jesus tem por nós sabe pelo amor que ele tem por nós não é a gente está fazendo favores a ele sabe portanto agradece a Deus por estares vive e viva portanto comece o teu dia expectante pronto para receber nova compaixão não te deixes abater pelos fracassos de unto aprende com os erros e com os teus pecados confessados mas não deixes que estes se tornem o teu centro em vez disso mantém os teus olhos em mim eu sou paciente por isso não sejas rápido agilgar-te a ti e aos outros em vez disso regibilha por eu ser misericordioso na realidade o amor está no âmago de quem eu sou o teu crescimento na graça envolve aprenderes a estar mais atento a mim mais receptivo à minha eterna presença isto requer esforço permanente porque o diabo despreza a tua proximidade em relação a deus tente estar aberta tente estar alerta e lembre-te não há condenação para os que estão unidos em mim foi o que acabei de dizer disse que eu tinha lido nada sabem portanto o diabo não prevalece o diabo não fica na tua casa se tu não queres nós temos o dom de chamar jesus nós temos que aceitar e acreditar que se a gente tem o que tem e se a gente faz o que faz e se tem sabido e se estamos vivos é graças a deus sabem se a gente leva uma vida assim assado não é graças a gente é graças a deus porque ele tem compaixão de ti sabem e nós ainda sabendo que deus tem compaixão de nós que a gente ainda há pessoas que preferem falar ai não merece assim estar vivo ai que me dera amor ai que me dera assim a pessoa não agradece a pessoa não sabe o que é que Deus faz por ela e põe-se as neiras pela boca fora e depois acontece o que acontece na vida fica com depressão fica com baixo sistema fica com muitas coisas dentro de casa porque só está dizendo o que Satanás quer que ela diga o diabo quer isso o diabo quer que a pessoa se despreze o diabo quer que a pessoa beba até que aí o diabo diz ai não tibé porque assim ficas melhor não pensas em nada vives a vida melhor vá para a pândiga vá-te drogar faz isso faz aquilo porque assim olha passas a vida no que muita gente diz ah se fez é ver como eu bebo ou acho que se lixo é o que muita gente diz a pessoa não tem noção de quem é que manda ela está viva a pessoa não tem noção há pessoas que pensam que elas é que mandem nas suas vidas ninguém manda a gente não manda em nós a gente manda no sentido terrestre manda se querem passear ver se não querem não ver se que sabem agora o resto nada de consequências é tudo acontece porque tem que acontecer sabe a gente conhece as pessoas mesmo as pessoas que são agressivas para a gente é para o nosso crescimento ali a gente aprende a gente vê que realmente há oito estilos de pessoa há oito outras pessoas com raivas assim a gente conhece o lado bom e o lado mal sabem minhas amigas nós só temos a agradecer a Deus por tudo nós não temos que a gente tem que ter muito cuidado com a língua a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente mete dentro de casa através da nossa língua não é os outros que vão te meter uma olhada dentro de casa é a nossa língua o nosso falar dos outros o julgar porque não é só os outros que julguem todos nós julgamos eles aos outros sabem e o que é que Deus deve dizer como é tu não queres que te julguem estás a dizer que os outros falarem mal que te mas tu também já falaste mal tu também já disseste assim assim dezenas não então Deus também podia dizer isso assim a gente é que estão que cair na realidade de quem somos quem somos se já viram isso ao espelho e fizerem o rachis a si próprios da gente e a gente olhar para a gente e dizer eu digo tanto mal falo tanto mal falo assim falo só sabem porque a realidade quando a gente vê como são e pede ajuda ao Espírito Santo que está dentro da gente pede ajuda a ele para interceder a Jesus por nós para a gente dizer Jesus como a gente são e querer pedir ajuda para a gente mudar aí sim quando a gente quer mudar de personalidade porque a gente também admite que somos agressivos que somos mazens aí entra o converter-se que é chamar Deus para a nossa vida para ajudar entregar a vida a Deus para que Jesus ajude a mudar a tua vida percebem isso é conseguido tudo portanto essa leitura está em salmos 145 8-9 Efésios 2-8 Lamentações 3-33-23 e Romanos em 8 em ao contrário e é assim minhas amigas a gente tem que pedir uns presentes a gente tem que ajudar infelizmente ainda há e vava sempre pessoas mais renegadas pessoas que não acreditam sem não pensem assim dessa forma e o que é que a gente pode fazer nada a gente dá o nosso instrumento de Deus a gente dá o nosso instrumento da nossa vida porque a minha vida não é perfeita e eu também faço como vocês todos tudo o que eu disse aqui também para mim para mim também mudar aos poucos a gente todos vão mudar minhas amigas todos nós vamos mudar para melhor temos essa esperança não é vamos todos agradecer todos os dias porque a gente tem que agradecer Senhor obrigada por mais este dia obrigada por mais esta oportunidade por este furco de vida que nos deste fizeste este dia para nós e nós temos que aproveitar em primeiro lugar agradeceste por tudo Senhor entra na minha casa abençoa a minha família toda livra-nos de tudo o mal sabem coube com o teu mal não deixe que nenhuma flecha do inimigo entre nas nossas famílias na gente todos abençoa viagens trabalhos férias tudo tudo abençoa tudo que as nossas famílias fizer Senhor entra na casa dos meus amigos abençoa a família deles te coube com o teu mal livra-lhes tudo o mal abençoa também viagens compras de casa férias tudo o que eles fizer abençoa tudo para que nenhuma seta do maligno consiga entrar e é assim que a gente então que são espositas minhas amigas amigos e espositas porque é isso que Deus quer que a gente seja que a gente tenha amor exclusivo e tanto principalmente tentar compreender porque é que não dê certo oito disse que ia fazer não fez tentar saber tentar perceber não haver discussões não desonrar em ouvir porque depois o beijo sabe o beijo sabe depois não fica direito sabe e mudando aos pequenos nós todos vamos mudar com a graça de Deus minhas amigas nós todas e vocês todos nós vamos tentar fazer edificar a nossa casa tentar que Jesus também diga olha está valendo a pena as leituras está valendo a pena os evangelhos porque eles estão me dando fiquem por aí e até já então minhas amigas já é da parte da tarde já são duas e meia da tarde no fim o que eu fiz vocês vão ver no vídeo do José porque para quem não sabe a Rosa foi simbora vez está muito recente ainda e não vou falar muito senão vou começar a chorar muito aqui ela teve bastante tempo com a gente cá foi um mês no dia 7 e ainda estão esses dias em cima e não vou falar muito amanhã vou falar mais um pouquinho pronto eu tinha dito a vocês que o Arthur tinha ficado em casa hoje e ficou e esse é o xarope que a gente está a dar a ele esse xarope assim porque esse xarope só que infantil eu vou lhe a sua e a Rita também já tinha dado a sua e esse xarope é muito bom portanto a gente está dando esse xarope ao Arthur e a pomadinha para o joelho da Alice é essa a gente já teve essa pomada aqui acho que o ano passado só que depois eu perdi-la de vista não sei como é que ela desapareceu é uma pomada boa para cicatrização das feridas e aliás estou misturando é o lado errado aqui é que é português estava misturando um lado que vocês não ir percebam nada que é este aqui mas essa pomada é mesmo muito muito boa tem aqui esta toalhinha que é toalha de plástico que a gente compra nos chineses que é para pôr por cima da toalha do vídeo que é misturada de coração de atum não tem as medidas que a gente queria aqui para a mesa então o José passou por lá e trouxe a toalhinha para a gente colocar por cima da toalha de atum minhas amigas 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 estão bem porque não sabe hoje é dia 20 de setembro e este é mais o José completo 28 anos de casados não fizemos nada não vamos fazer nada até porque não é um dia muito triste para nós e a momento não é porque a o Angela melhor há de vir cá mais vezes mas há um dia assim mais emotivo e então a gente optou também por não fazer nada enfim minhas amigas espero que vocês tenham gostado de estar comigo hoje aqui da minha parte muito obrigada a todos muita saúde e até amanhã se todos quiserem